Você, morador de Curitiba, o que mais te preocupa? Que tipo de crime? Ultimamente, é a turma da bike que age em todos os lugares, em todas as horas. Essa turma que leva celulares, bolsas e até as correntinhas das pessoas. Confira. A polícia e os agentes da Guarda Municipal foram às ruas. Objetivo, abordar suspeitos que cometem furtos e roubos na região sul da cidade. Vários homens foram colocados no paredão. A gente está montando justamente uma operação para que a gente possa qualificar esses elementos e para que posteriormente as vítimas possam vir a reconhecê-los aqui na sede do 11º distrito. A polícia recebeu várias reclamações de comerciantes que trabalham próximos à Praça do Japão. Eles estão assustados com a onda de violência nesta área nobre da cidade. Este seria o outro ponto que os ladrões costumam agir de acordo com informações da polícia. O entorno do terminal do portão. Na praça que existe na frente, todos os dias, novas vítimas são feitas pelos ladrões. Eles levam as correntinhas e os celulares das pessoas que costumam passar por aqui. São vários flagrantes de crimes registrados. Neste vídeo, o suspeito passa de bicicleta por um homem que registra a atitude suspeita. Vem pegar o celular, ladrão! Neste outro caso que você já viu na RIC TV Record, um rapaz que veste uma camiseta azul está parado na calçada, como se estivesse esperando alguém. Observe que o suspeito corre e arranca a correntinha de um homem. Em seguida, foge de bicicleta. Em mais uma imagem que tivemos acesso, o suspeito pedala pela calçada e também arranca uma corrente do pescoço de uma mulher. Esta outra modalidade de crime também é bastante recorrente na cidade. Olha essa suspeita que chega em frente ao condomínio do bairro Água Verde, em Curitiba. Ao forçar o portão, ela consegue abrir. Com o capuz na cabeça, circula pelos corredores do edifício tranquilamente. Em seguida, pega uma motocicleta e furta o veículo automotor. Provavelmente usuários de drogas que acabam adentrando os condomínios e furtando bicicletas. Essas bicicletas são bicicletas usadas nos furtos a transeuntes, a pessoas nessa localidade que a gente citou. Justamente porque essa bicicleta é transacionada por droga, nas chamadas biqueiras. O presidente do CONSEG, o Conselho de Comunicação de Segurança Pública do bairro Água Verde, viu esses tipos de crime aumentarem. Este é hoje o crime mais praticado. Eu diria que não só no bairro do Água Verde, também no Água Verde, mas em toda a cidade de Curitiba. De acordo com o representante do bairro, esses crimes ocorrem porque as leis são brandas. E o grande motivo que se dá, na minha opinião, na minha modesta opinião, que causa essa criminalidade, são as audiências de custódia, que levam assaltantes que são detidos pelos policiais para audiências de custódia. e, infelizmente, muitos são colocados em liberdade no mesmo dia que chegam na delegacia. Eu quero saber de você, qual é o tipo de crime que mais te preocupa, que mais te amedronta, que tira o seu...